Agora avançar o nosso bate-papo, que surge uma dúvida aqui, estou falando aí, surge uma dúvida aqui, não está no nosso script, então eu vou fugir um pouco do nosso script aqui. Eu tive contato com a LTCAT antes da social e tive contato com as LTCAT agora. Eu senti a LTCAT mais robusto, né? Com as coisas ali. Você acha que, você que está mais no dia a dia, né? O LTCAT, a forma de se fazer LTCAT mudou bastante com a entrada da fase 4? Acho que sim, porque quando eu comecei a falar de social, eu falava que os LTCAT que existiam estavam tudo errados e se chamavam de doido. Porque há 5 anos atrás, quando eu comecei a falar de social, você comprava LTCAT e o LTCAT concluía, os caras têm direito de insalubridade e periculosidade. Isso não é LTCAT, isso se chama laudo de insalubridade e laudo de periculosidade. Isso está previsto no capítulo 5 da CLT. É um laudo obrigatório para se pagar a única de insalubridade e periculosidade para o trabalhador. Mas não é LTCAT. LTCAT é para concluir sobre direito de aposentadoria especial ou não. Então, dos tempos para cá, no mínimo isso a maioria entendeu. Então, já é uma puta de uma vantagem. Outra coisa, lembra daquela padronização que a gente falou no começo? Agora, já tem muito mais profissionais que estão utilizando o sistema para gerar seus LTCATs. E o sistema, no mínimo, um sistema bem montado, ele tem as informações obrigatórias do 2240. Então, quando você pega um LTCAT que tem todas as informações do 2240, você já fica, puta, feliz da vida, satisfeito. Você fala, com isso daqui eu consigo, eu consigo, como você falou, você pegou um aso e tentou transmitir o evento, imputar as informações do sistema e transmitir. Se você tem um LTCAT que foi gerado por um sistema e tem todas as informações ali, muito provavelmente você vai ter grandes chances de sucesso também colocar essa informação no seu sistema e transmitir. Então, a padronização, com certeza, está fazendo melhorar os documentos. Ou, simplesmente, profissionais que podem até não estar usando o sistema ainda, embora eu não aconselhe, eu aconselho que todos usam esse sistema, que entrem aí na rotina, nos processos, também na área de segurança, para a gente não ser visto, assim, também com aqueles profissionais que são pouco preparados. A saúde de segurança muitas vezes foi isso, fazer isso com o ITC, a Word, e aí o pessoal do TP que estava todo acostumado com o sistema, falava, mas esse povo aí está na época das cavernas, né? Então, naquela época da caverna, o papel aceitava tudo, então era aquele LTCAT que você viu lá no começo, que às vezes você pegava ele. Eu falei, é o aso que eu recebi lá da clínica, que ainda é o aso de gráfica ainda, que o cara... Eu lembrei que você falou disso, Luciano, eu trabalhei... Essa empresa que eu falei que eu fui trabalhar de técnico de segurança, na área de telecom, ela teve um certo período da história dela aí, que ela entregou os contratos que a gente tinha com a Telefônica no estado de São Paulo, e demitiu de uma vez, assim, umas 2.500 pessoas. Então, a gente passou de uma empresa de 3.000 funcionários para uma empresa de 400 funcionários, 500. E eu fui o único técnico de segurança que ficou, tal, no processo. E aí a gente passou de uma empresa que faturava milhões por mês de contrato fixo para ter um faturamento bem menor, bem mais modesto, e ainda tem um punta no passivo trabalhista que tinha que ser pago, teve muito processo, muita perícia. Enfim, eu vivi uma época ali na empresa de extrema aprendizado, mas extrema restrição de verba, porque ela tinha perdido a principal receita, e ela estava ali meio que a gente sabia que a gente estava apagando fogo, terminando a empresa. E numa dessas economias, né, a gente fez uma parceria com o médico, ele já trabalhava com a gente, mas ele não tinha consultório. Tipo, ele era um médico que trabalha, trabalha nas empresas, ele era, inclusive, médico da Unicamp aqui de Campinas. E aí, tipo, nós chegamos ao ponto de, para reduzir tanto custo, a gente mandava os funcionários, quando não tinha exame complementar, fazer o aso na casa do médico, ele tinha um escritório lá e atendia na casa. E era isso, na verdade, ele não tinha nem um timbrado naquela época, o Luciano. Ele pegava um bloco de notas em branco, colocava os três papel carbono, escrevia lá, testado, saúde ocupacional, fazia um X em demissional, hábito, demissional, exame clínico, data tal, batia carimbo com CRM, entregava, e a gente aceitava aquilo. Tá valendo, né? Faz um bom tempo. Mas esse pessoal aí, que está fazendo no bloquinho, eu aprendi que eles podem ser uma oportunidade de negócio também. Eu, inicialmente, achava que eu ia transmitir eventos só para os meus clientes, que eu era responsável pela LTCAT, por exemplo, né? E, num determinado momento, começou a aparecer uma demanda, que era a seguinte, ah, eu faço LTCAT com o senhor, é um engenheiro de segurança muito antigo, já faz aqui há muitos anos, mas ele não tem tato com o software, ele falou que não vai entrar nesse negócio do E-Social, mas eu queria continuar fazendo com ele. Você pega o LTCAT dele, lança no E-Social e transmite para mim? Aí, nem sabia se podia ou não, fui conversar com a minha empresa de sistema, que eu uso o sistema deles, falei, dá para fazer isso? Eu posso fazer isso? É para vocês, ok? Falei, não, Tiago, pode fazer. Você cadastra uma profissional que assinou, lança as informações, não vai nem seu nome, dá para você transmitir. E ele falou assim, inclusive tem alguns clientes nossos que contrataram o sistema, sem ter a clínica, sem ser engenheiro de segurança, um técnico de segurança do trabalho, e ele está batendo na porta das clínicas e oferecendo. A clínica que não quer enviar o evento, ele envia. Fez um negócio. Não, tem o que mais tem mesmo, é uma oportunidade agora, com a entrada do E-Social e muitas oportunidades.